Porto e Benfica entraram em campo para a última chamada da época. Nunca se terá falado tão alto em português no Parque dos Príncipes em Paris. 35 mil imigrantes encheram a sala de visitas do futebol francês. No regresso a uma casa que conhece, Artur Jorge pôs o Benfica a jogar bem nos primeiros minutos. Paulo Bento não acerta na baliza, na primeira oportunidade para marcar. O Benfica atua do gás. Aos 12 minutos, Kennedy tem lenço vestoso. Travado pela classe de Vítor Bahia com a ajuda de Aloysio. O árbitro Lucílio Batista erra aos 21 minutos. Deixa passar uma falta de Veloso sobre Rui Barros na área. O capitão do Benfica empurra Rui Barros. Um penalti que ficou por marcar. Com meia hora de jogo os dragões já tinham equilibrado. Primeiro domingos, depois folha e finalmente Rui Barros não aproveitam uma situação de golo. Com a bola a saltitar junto à baliza de Neno. Mais trabalho do outro lado. Que o diga o número um do Porto, Bahia, tira a bola da frente de Tavares. Depois de um centro de Kennedy. O guarda-redesportista subiu sempre com segurança. Na última oportunidade da primeira parte, Stanites tinha meio golo fabricado. Mas Bahia roubou-lhe a outra metade. Bobby Robson não se esqueceu de reconhecer o trabalho de Vítor Bahia. A abrir a segunda parte, 4 minutos, o golo que deu a supertaça. A jogada começa nos pés do defesa Aluísio. É trabalhada por Kulkov e Rui Barros com muita arte. E com dois toques de magia, Domingos faz o golo. Depois de um magnífico trabalho. Um golo que vale um troféu. Mais uma vez a bola. Rui Barros e Domingos confundiram os defesas do Benfica. Um zero. Faltavam ainda 41 minutos para o fim do jogo. Só a meio do segundo tempo, os benfiquistas estiveram perto do empate. O Júnior Edgar se entra e perde-se a última oportunidade de golo na cabeça de Stanites. A taça foi para as mãos do capitão Bandeirinho. Um superduelo na taça Cândido Oliveira, quase sempre favorável aos dragões. Já levam oito troféus, sete em luta direta com o Benfica.